É a mamãe! É a mamãe! É a mamãe! Estamos aqui para ajudar vocês! Ei, salve minha pica! Eu te amo! Eu te amo! A minha pica é super verói! As meninas super veróis! A minha pica é super veróis! É! É! Oi, eu sou a Vitarinha Legal! Oi, eu sou o Davi Legal! Dá um like e se inscreve no canal! Davi Tarinha Legal! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O barulho está, você está ouvindo uma coisa? Parece que está vindo o quarto inteiro. Parada! 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 Socorro! Parada! Parada! O que é isso? Que barulho é esse que eu ouvi? Socorro! Que barulho é esse? É uma frase de parada! O que é isso? Não me deixe aqui não! Ela é isso! É uma frase que eu vou fugir! Agora eu estou aqui! Agora eu estou aqui! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Eu vou fugir! Vamos fugir! Olha ele chegou! Olha ele! Olha ele! As meninas super eróis! Então vamos pegar o super aspirador! Vamos amiga! Vamos! Vamos acabar com essas baratas! Vamos acabar com essas baratas! Errou! A mesma barata! Agora! Agora! Amiga! Então vamos lá! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos ver! Amiga! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Não! 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 É isso! Olha! Não deixem mais essas coisas jogadas no chão! Porque o tamanho muito de barata! Vai! É a pequena fase! É isso ai! Então o que você não é para as meninas? Eu tenho um bumbum! Tchau!